E é o JV, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal, aqui no moleque da VP Depois de alguns dias sem fazer vídeo, eu vou voltar aqui com o conteúdo de notícias Então antes disso, vai deixando o like, vai se inscrevendo, compartilhando Ajudando aqui o canal que é o mais importante E vamos aí pras últimas notícias e informações aqui do canal, valeu E de informação pra vocês que é do Flamengo O Flamengo que quer reforçar o meio campo e pensa na contratação de Wendel, ex-fluminense E que atualmente joga pelo Sporting de Lisboa O Valente tem uma muca recisória avaliada de 60 milhões de euros Com isso o Rubro Negro deve tentar um empréstimo com o clube português Isso mesmo, ele, ex-fluminense, que colocou o Fluminense na justiça Pedindo um encamo de 400 mil reais O Wendel, ex-fluminense da base do Fluminense, pode acabar sendo solução para o Jorge Jesus Que pediu sua contratação E provavelmente o menino aí, ex-fluminense, pode acabar pintando aí no Flamengo, no Mengão, valeu Agora aqui outra informação pra vocês Que é o Manu Kiasuk Ronda Ele que estava sem clube alguns meses atrás O último time dele, foi um time lá dos Estados Unidos E eles cadivocam o futebol europeu, cara Cara, a informação foi oficializada mesmo O meio japonês foi anunciado como reforço Govitesim, Gaolanga, qual o quinto colocado e da primeira divisão holandesa Após um período de testes no clube Que ele estava fazendo um período de testes lá O jogador de 33 anos acima o contrato até o final da temporada Até o final dessa janela aqui agora Ronda, recorna a Holanda Onde acolou no início de sua carreira Pelo Vivi Venom Venom, que se você não sabe Foi um grande clube da Holanda Só pra você saber, em clube de 2008, 2010 Que ele jogou lá Depois ele jogou pelo CSK Moscow, Milan E a passagem pelo Pachuca do México E também pelo Melbourne Victor Que é da Austrália E agora ele está de volta para o futebol japonês O Kiesuki Ronda O japonês Kiesuki Agora aqui eu tenho informação para vocês Que é do Atlético Mineiro Que já pensa em um novo treinador Segundo, Martim Castilha Colonística da rádio CNN E do TNT Esporte La Espanha La Argentina Ariel Roland Ariel Roland Ex-cleinador do Independiente Será comandante do Atlético Mineiro em 2020 O argentino de 59 anos Escalcamente sem clube E passou por um período Desse clube na Europa Se você não sabe O Ariel Roland Que foi campeão Pelo Independiente Em 2017 Em cima do Flamengo Na Copa Sul-Americana Ele mesmo Pode acabar pintando No Atlético Mineiro Como técnico Não só ele Mas também como Fábio Cariri Também pode acabar Pintando como técnico Aí do clube mineiro Agora aqui A informação para vocês Que é do Atlético Paranaense Que perdeu O Thiago Nunes Que vai treinar o Corinthians No ano que vem E já tem um novo nome Cara É mano É o Tigre Tigre vai treinar O Atlético Quem é o Tigre? Vocês vão conhecer aqui agora O nome do técnico Felipe Conceição Mais conhecido como Tigre Aparece com força Na arena Da baixada Para assumir o comando Do Atlético Que recentemente Perdeu o Thiago Nunes Segundo o Allsport O treinador Do América Mineiro Agrada a diretoria Rubro Negra A diretoria Rubro Negra Por ter um perfil Semelhante ao de Thiago Se você não sabe O Felipe Cara Ele vem treinando Muito América Só para você saber O América Mineiro Escava na colocação De 17º De 17º Eles pularam Para 5º lugar Pensa 17º Para 5º Então assim Ele Na verdade Salvou o América O América Estava lutando Lá embaixo Para cair para C O cara foi lá O cara Trouxe o América De volta Então assim Cara Tem tudo para dar certo Sem essa negociação Se tem o perfil Do Thiago Nunes É eu não sei Ele treinou o Bocafogo No ano de 2018 Acho que foi No começo de 2018 Não foi bem no Bocafogo Foi um merda Não conseguiu Deslocar Lá Aí ficou assim O clube E agora Está treinando No América A gente está Tendo só A melhor passagem Então assim É complicado É Mas mano É o futebol O cara Tem dia que está Lá na merda E depois Quando vai com o time O cara deslancha Agora que informação Para vocês Que é o do Flosão Que é o seguinte O ano ainda não acabou Mas o Fluminense Ainda está de olho Em 2020 Tanto que de acordo Com a informação Do jornalista E o narrador Dos canais Premier Thiago Mascroe Mascroeiane O zagueiro Ramon De 24 anos Dovicoira 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 Escapa lavrado Com o cricolor Para a próxima temporada Pelo clube baiano Ramon Já disputou 198 jogos Sendo 36 Em 2019 E 27 Na atual edição Da série B Com o contrato Até dezembro Defensor Chegaria sem Cuscos Se você não sabe O Ramon Ele é um zagueiro Muito bom Dovicoira Veio da categoria De base Dovicoira E ele não vai renovar Não vai renovar Com o Vitória E com isso Pode acabar Pintando aí O Fluminense Para a próxima temporada De 2020 Mas quem quer também Como que o Fluminense Vai estar O Fluminense Está lutando Para não cair O Bocafú Está ganhando agora Do Gavaí E você vai colocando O Fluminense Lá embaixo Então assim Se o Fluminense Cai para a segunda divisão Esses jogadores Não vão querer Defender o Fluminense Numa segunda divisão Vai querer disputar Um campeonato Série A Ou então jogar Um time grande Da Série B Então assim No vida Que eles vão Querer jogar Em campeonato Assim fraco No vida Então é isso aí galera Tamo junto Deixa o like As últimas notícias E também Informação também Que é também Meus amigos Do Roger Guedes Por que o Roger Guedes? Porque é dele mano Xandeng Luneng Time do Roger Guedes Né Ainda não falou nada Mas o Fluminense É interesse Na contratação do jogador E pode acabar E pode acabar Tentando a contratação dele O Jorge Jesus Já viu que Já viu Já viu que ele é um bom jogador Sim Que ele é um cara Que joga muita bola E com isso Já colocou no grande E pode sim Acabar pintando em O Flamengo E o Roger Guedes Ou por empréstimo Ou por definitivo Eu acho que ele vai Por empréstimo Porque definitivo O Flamengo Não iria dar Cem de poucos milhões Num jogador Que é o Roger Guedes Que me explicando ele Tá embaixo Na China Mas é um excelente Jogador E daria muito certo No Flamengo Valeu Então tamo junto Galera Se der o vídeo Deixa o like Se inscreve Compartilha Sem clubismo Qual é galera Compartilha Se inscreve Dá essa moral Valeu Pra cima deles Moleque da VP Abraço E aí